Música Começou o dia 6 deste mês a campanha nacional de vacinação contra a polio-sarampo. Em Lajado, o público-alvo corresponde a 3.724 crianças. Na região, são 14.618 menores a serem vacinados. 11 unidades de saúde de Lajado atendem ao público durante a ação, que vai até o final deste mês. No estado, a gente tem registrado 13 casos de sarampo. Na Grande Porto Alegre, nós temos casos em São Luís Gonzaga, Vacaria, Alvorada. Então, a gente tem casos muito próximos e a contaminação pelo sarampo é muito rápida. Um contato não muito prolongado com o caso confirmado de sarampo. Se a pessoa não estiver imunizada, já é o suficiente para contrair a doença e disseminá-la dentro da comunidade. Essa campanha é direcionada para crianças de 1 a 5 anos. Mesmo com os recentes casos confirmados, a busca por imunização tem sido baixa, o que preocupa a Secretaria da Saúde. A gente vacinou até o momento cerca de 13% do nosso público-alvo. Nós precisamos atingir 3.724 crianças e até o momento no município de Lajado nós vacinamos apenas 500 crianças. Então, abaixo da expectativa e da necessidade para que a gente consiga atingir a meta de 95%. Final de semana tem o dia D da campanha. As unidades do centro São Cristóvão, Montanha e Santo Antônio vão estar abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri